O senhor ainda tem algum tipo de apuração em relação a... Por o que? Os caras já morreram todos, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Se houvesse ditadura, talvez muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gatberg, isso aqui não se transformar em um enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotados, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram bebendo pelo voto, dentro da democracia que nós preservamos. E por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fã de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Peirante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelo nosso fãs amadas, por um Brasil acima de tudo, e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Portanto, quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Ustra, quem tem que estar aqui é o exército brasileiro. Não sou eu não, senhor, é o exército brasileiro que assumiu por ordem do presidente da república a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais? Nenhuma ordem legal vive no passado.